Fala, galera! Tudo que eu coloco vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Jonathan Andrade e hoje eu vou com mais um vídeo para vocês de histórias de atores aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje vocês irão conhecer a história de Giovanna Grigio. Aqui no caso, galera, ela interpreta a Milly na novela Chiquititas do SBT e interpreta a Samanta na minissérie Malhação da TV Globo. Isso mesmo, galera! Eu tenho certeza que todo mundo conhece a Chiquititas e a Malhação. E hoje, galera, vocês aí irão conhecer a história dela no vídeo de hoje, tá bom? E vocês vão me sair no Instagram, galera? Vou mostrar que vai aparecer aqui em cima no webcam, tá bom? Sem mais oração, bora pro vídeo. A história de Giovanna Grigio. Giovanna Grigio do Santos, Mauá, 19 de janeiro de 1998, é uma atriz, cantora, modelo e apresentadora brasileira. Estranhou na televisão como repórter mirim no programa O Melhor do Brasil, comandando o quadro Galerinha, mas tornou-se mais conhecida em 2013 ao protagonizar o remake da telenovela Chiquititas. Giovanna Grigio. E, galera, pra quem não conhece essa aqui, a Giovanna Grigio, todo mundo tem certeza que todo mundo conhece ela, né? O nome completo dela é Giovanna Grigio do Santos, outros nomes, Gigi Grigio. Então, galera, continuando aqui, ó. Ela nasceu dia 19 de janeiro de 1998, até 22 anos. É, galera, muito nova, né? A nacionalidade de Mauá, São Paulo, nacionalidade brasileira, ocupação. Atriz, cantora e modelo, apresentadora. Período de atividade começou em 2007, galera. Biografia. Giovanna nas... Peraí, galera. Meu olho tá... Ai... Meu olho tá ardendo um pouquinho aqui, galera, né? Então, galera, a Giovanna nasceu em Mauá, São Paulo, dia 19 de janeiro de 1998, galera. Começou a carreira bem cedo, aos 6 anos, sendo modelo desde bebê e estudando teatro. Começou nas novelas muito nova. Afirma que, desde criança, outras meninas da escola a escurriam e criavam apelidos maldosos. Então, ela fica... Qualificando isso como bullying, né, galera? É, galera, isso não vem... É... Isso não acontece com ela, né, galera? Isso acontece com qualquer tipo de bullying. Acontece com qualquer tipo de pessoa, né? Em qualquer lugar. Numa loja, numa escola, numa rodinha de amigos, né, galera? Por... Opa, calma aí, galera. Se eu te machucar, ele vai me perdoar. Então, galera, continuando aqui, ó. Por ser criança, não a entendia e achava que o problema era com ela. Diz que com o tempo aprendeu a ter confiança e acreditar que as pessoas deveriam entender que existe muita maldade, preconceito e discriminação fantasiadas de brincadeira. Em 2007, aos 9 anos, começou a estudar teatro na Fundação das Artes em São Caetano do Sul, onde estudou por 5 anos. Depois, atuou no quadro a galerinha no programa Melhor do Brasil da TV Record. Vida pessoal. Quando perguntada se já havia sofrido bullying, Giovana disse que sim. Me lembro de quando eu era bem pequena e as meninas da minha sala me excluíam das rodinhas. Criavam apelidos maldosos e eu nem entendi o motivo. Acho que não existe motivo que justifique o bullying. Mas, quando eu era pequena, não entendia isso e achava que o problema era eu. Aprendi com tudo isso... Ah, galera, esse trecho que eu estou lendo não é... Tipo assim... Eu estou lendo esse trecho aqui que foi a Giovana Grigil que fala numa entrevista, galera. Eu estou lendo esse trecho aqui e foi o que ela disse numa entrevista. Igual, continuando aqui. Aprendi com tudo isso que não posso mudar quem eu sou para agradar os outros. Aprendi a ter confiança. Espero que as pessoas entendam que existe muita maldade, preconceito e discriminação fantasiadas de brincadeira. revelou em entrevista para a Vogue Brasil em novembro de 2017. Igual eu disse, galera, esse trecho que eu li, esse trecho que eu li aqui, esse parágrafo que eu li, é numa entrevista que ela dá na Vogue Brasil. É 2017. Quando há relacionamentos, pouco se sabe. Em meados de junho de 2016, no auge dos seus 18 anos, Giovana afirmou em uma entrevista que nunca havia namorado. Ainda não tive o primeiro amor. Nada aconteceu da minha vida ainda. Nunca namorei. Sei lá. Sei é. Sei lá. Acho que essas coisas a gente não procura. Não procura. Acontece naturalmente. Em outubro do mesmo ano, rapaziada, no outubro do mesmo ano, rapaziada, assumi o namoro com o ator e cantor Johnny Baroli, vocalista da banda, Trio, Ri e Arra, e com quem trabalhou no musical Meninos e Meninas. O namoro dos dois, no entanto, chegou ao fim em janeiro de 2017. É, né, galera? Carreira. Em 2007, aos 9 anos, estreou como repórter o melhor do Brasil da TV Record, da Rede Record, comandando o quadro Galerinha onde entrevistava celebridades. no entanto, aí, galera, no entanto, no mesmo ano, estreou como atriz no média-metragem ao interpretar a versão jovem de Helena no filme Sol para Poucos. Em 2009, foi concretada pela Band e se tornar apresentadora do Band Kids ao lado de Tiago Falango, Lucas Gonçalves e João Gabriel Almeida, onde apresentava curiosidades. No comando do Band Kids, Giovanna ficou até 15 de maio de 2010, quando o programa foi reformulado e passou a não ter representadores, apenas desenho animados. No final de 2012, realizou os testes para o elenco da segunda versão brasileira da telenovela Chiquititas no SBT. Em 2013, recebeu a notícia de que foi aprovada e em 15 de julho passou a interpretar a protagonista Milly Papel Vivido, anteriormente por Fernanda Sousa durante a primeira versão. Para a personagem, Giovanna passou a ter aulas de canto uma vez que o elenco gravaria uma série de crivas sonoras que incluiu três álbuns de estúdio e quatro DVDs com vídeos-clips. Em 2014, a telenovela foi a telenovela foi foi renovada para mais um ano, ficando no ar até 14 de agosto de 2015. Após o final da novela, Giovanna não renovou o concreto com o SBT. Em 18 de janeiro de 2016, estreou na Globo na telenovela Até Eta Mundo Bom, interpretando a Jerusa uma jovem criada pela avó e apaixonada por seu noivo, mas que ao longo da trama sofre com problemas de saúde decorrentes da leucemia. Enquanto gravava a novela, Giovanna passou nos tetes para participar do filme de longa metragem Eu Fico Louco que estreou no dia 12 de janeiro de 2017. Baseado nos livros Romônimos Eu Fico Louco volume 1 e 2 escrito pelo youtuber Christian Figueiredo Giovanna repetiu o feito de Fernanda Souza a única interprete da primeira versão de Chiquititas a ser concretada pela Rede Globo logo após a novela sendo que curiosamente ambas interpretaram a personagem Milly Em abril de 2017 integrou no elenco da novela Malhação Viva a Diferença na pele de Samantha Lambertini Na drama a personagem é bastante liberal e adepita adepita ao poliamor além de ser apaixonada por música possuindo assim uma banda com seus amigos chamados Os Lagostins do qual foi lançado dois covers das músicas Gente Aberta e Pomar e uma canção original chamada Otávio B Em fevereiro de 2019 ao lado da Maísa Silva e Felipe Bragança Giovanna estrelou no filme Cinderela Pop baseado no livro de mesmo nome da autora Paula Pimenta já já em 2020 interpretando a mesma personagem que viveu em Malhação Viva a Diferença integrou também o elenco das séries da série As Five Spin-Off de Malhação Filmografia 2013 2013 a 2015 Chiquititas Milena Almeida Campos Mili e 2017 a 2018 Malhação Viva a Diferença Samanta Lambertini E galera essa aqui foi a história da Giovanna Grigio o vídeo galera o vídeo de hoje foi história de atores o vídeo de hoje foi relacionado à história de Giovanna Grigio eu espero que vocês aí tenham gostado se vocês gostaram deixa para mim aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje tá bom então galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal tá bom galera eu conto com o vídeo de vocês para serem um novo inscrito e participar de todos os meus conteúdos aqui no meu canal no Youtube tá bom eu conto com o vídeo de vocês obrigado por assistir o vídeo de hoje até o próximo vídeo e eu fui